Mostra lá a equipe, a equipe que tá trazendo o melhor preço da nossa região Eu estou procurando o preço baixo aqui na Lifan Vamos procurar aqui Achei uma baixinha que vai trazer o preço baixo Quero saber o seguinte, é verdade que nós temos uma promoção que só tá aqui no Shop Mais? É verdade, hoje só aqui no Shop Mais, parcelas a partir de R$ 599 Então eu compro Foison X60 a R$ 530, dando uma entrada, uma pequena entrada Isso, uma pequena entrada e assumir parcelas de R$ 599 Gente, parcelinhas de R$ 599, é pequenininho que nem a Carla, bem pequenininho, bem baixinho Olha só então, o Foison a entrada é de? R$ 16,900 A Sedan 530 a entrada é de? R$ 19,900 E a Sucesso de Venda da X60 com entrada de? R$ 38,900 Só pra quem tá assistindo o Shop Mais e daí parcelinhas de R$ 599, venha correndo aqui pra Lifan Fratello, no endereço? Rodovia Osvaldo Reis, número 30, o telefone é o 47-3366-7676 Vem pra cá Super parceria Lifan Shop Mais, aproveita!